Isso, pessoal. Boa. Anuidade. Paga-se normalmente, tá? Se você tem, por exemplo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, recolhe as duas, tá? Normalmente. Então, assim, professor, hoje, numa advocacia individual, eu posso ter 27 carteiras da OAB? Posso. Deixe que você tenha bolsa para isso. Então, tem regra. Eu posso também, professor, reivindicar, normalmente, a minha suplementar, independente do número de processo? Posso. Nada impede. Professor, eu não tenho cinco processos fora do Estado. Mas eu quero, de qualquer forma, uma suplementar lá em Brasília, lá no Distrito Federal. Para alguém falar, não, estou registrado lá na DF. Joga. Carteirinha para fazer carga do processo. Já pensou, você enfia a mão no bolso? Escolha. Seria legal, né? Não, porque às vezes alguém pergunta, você passou na OAB, passei. Qual Estado você quer? Já pensou, né? Ah, seria bom, né, pessoal? Então, não, tem regra, até bom. Porque cai alguma questão nesse sentido, lembre-se, né, pessoal? Suplementar, hoje, vocês podem reivindicar em qualquer um dos nossos conselhos seccionais. Lembrando bem, pessoal, que no momento que ela é vinculada, vai gerar você a suplementar, que é o valor, o recolhimento normal da anuidade daquele respectivo Estado. Então, hoje, grandes advogados que atuam bastante em tribunais superiores, né, pessoal? Muitos deles acabam tendo a sua principal daqui e, consequentemente, retirando a sua lá em Brasília. Para ficar mais fácil o trâmite e tal, às vezes, pelo número de processos também, não tem nenhum tipo de respaldo de uma futura denúncia, por exemplo, num tribunal de ética e disciplina, que também iremos estudar. Então, evitando, ele já vai lá e reivindica a sua suplementar, tá, pessoal? Boa. Professor, essa caiu na OB. Se eu pisar na bola lá em Brasília e eu não tenho suplementar, a minha original é Mato Grosso. Aonde eu respondo esse processo? Brasília ou Mato Grosso? Cara, essa dá para derrubar, não dá problema. Ele conta aquela história gigante que você foi lá, pisou na bola lá em Brasília. Só que você não tem suplementar. E aí a questão deixa bem claro que é o único processo que você está acompanhando para um amigo seu e você pisa na bola lá. Você responde lá ou responde onde você tem a sua OB? Cara, é essa panca, hein? Lembrem-se, pessoal, sempre no local do fato. É igual crime, né? Crime é assim também, se não me engano, quando eu estudei. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Sempre no local do fato. Aí, é claro, né? Pisou na bola lá, vai responder lá, bonitinho, vai sair decisão. Aí, a decisão é efetivamente comunicado ao seu conselho seccional para que você venha a cumpri-la, tá, pessoal? A gente vai estudar um pouquinho disso também, tá? Lembre-se aqui, eu acho que é igual crime, né? Crime é onde você pratica, que você responde. Então, graças a Deus, que não tem nada a ver. Aqui é coisa séria. Na ética, pessoal, lembre-se sempre, né? É onde você pratica também, tá? O atozinho. Vamos lá, então, pessoal. Pessoal, outro ponto importante que eu tenho aqui, vamos anotar, requisito importante na sociedade de advogados. Falamos, então, que se eu crio filial, lembre-se, pessoal, tem que recolher todo mundo suplementar. Sociedade depende do número de processo. Advocacia individual, mais de cinco processos a ano fora do Estado. Ótimo. Segundo passo. Responsabilidade dos sócios. Passa e vira o AB, adora pegar isso aí lá na prova e o pessoal sentir dificuldade. Responsabilidade dos sócios. Aqui eu falo que é igual aqueles carros que tinham antigamente, né? Responsabilidade é SI. SI por quê? Subsidiária, responsabilidade dos sócios. Subsidiária, subsidiária e ilimitada. Responsabilidade dos sócios, subsidiária e ilimitada. Professor, se a prova, por exemplo, falar assim, poderá haver uma responsabilidade solidária dos sócios perante a sociedade? E um poderá-la na frente? Pode. Por quê, pessoal? Há essa possibilidade de haver, se houver uma determinação prevista em contrato. Porque na solidariedade, é mais punk ainda para ele. Porque na solidariedade, ele responde diretamente com a própria sociedade constituída. Eu posso buscar qualquer um deles de forma direta e buscar reaver o quê? A reparação de um determinado dano. Que eles ali podem ser acionados. Então, em regra, se você procurar o provimento 112, ele fala em subsidiariedade e o quê, pessoal? Responsabilidade ilimitada. Nada impedindo que, caso haja previsão em contrato, que nós tenhamos a possibilidade de estabelecer uma futura responsabilidade solidária. Porque não traz nenhum tipo de prejuízo a terceiros, pessoal. É até melhor que, de forma direta, eu posso buscar tanto sócio como a própria pessoa jurídica constituída. Só loucos iriam fazer isso hoje. O que a gente tenta é o quê? Produzir uma blindagem, pessoal. É igual quando eu encontro com o professor Bruno Krasso. Tudo para ele, na PRJ, é blindagem. Vamos fazer uma blindagem da nossa sociedade. Então, aqui também, pessoal, se eu tenho uma subsidiariedade, por que subsidiário? Primeiro, eu vou trabalhar com a pessoa jurídica, buscar a reparação daquele dano por meio dela, que está devidamente constituída e registrada. E na falha dessa, pessoal, ou na negativa dessa, subsidiariamente, eu tenho o quê? A figura dos sócios que respondem de forma ilimitada. Nós tivemos o exame da OAB, eu até contei isso para vocês na aula passada. Tomem cuidado na hora da leitura, porque a gente está tão bitolado na prova. Tinha uma alternativa que falava a responsabilidade do sócio é solidária, desculpe, subsidiária e ilimitada. Aí vinha outra, assim, a responsabilidade do sócio é subsidiária e limitada. Teve aluno que não respondeu a questão. Porque falou, professor, não vou perder tempo, porque tem duas alternativas idênticas. E, às vezes, você não vê esse izinho aqui, pessoal. Você está tão bitolado, certo? Então, tome cuidado quando tiver esses detalhes. É ilimitada. Responsabilidade ilimitada, certo, pessoal? Dos sócios perante a sua sociedade. Questão que ainda não caiu na prova da OAB. Se eles perguntarem, pode-se limitar a responsabilidade entre os sócios? Sim. Na constituição do meu contrato, pessoal, eu posso limitar a responsabilidade entre os sócios? Podemos. Só não podemos limitar essa responsabilidade perante terceiros. Porque perante terceiros, pessoal, vamos seguir o regramento do provimento 112. Forma subsidiária e ilimitada. Agora, entre os sócios, nós temos esta possibilidade. O provimento 112 nos dá essa oportunidade. Pessoal, de podermos estabelecer uma limitação de responsabilidade interna. Responsabilidade interna. De forma expressa no contrato. De forma expressa no contrato. Vamos lá, rapidinho. Outro ponto aqui, pessoal, que sociedade tem que falar todos os pontos, porque não sei, alguma coisa está me dizendo que vai cair essa questão na prova e você vai acertar. Pessoal, sociedade de advogados. Muitas pessoas sentem uma grande dificuldade em que ponto? Cheguei lá, professor, criei a minha sociedade de advogados. Está tudo lindo e maravilhoso. De repente, colega seu chega e entrega um jornal na sua mão. Vamos supor que eu entrego o jornal para o Stanley, lá na sala dele, aquela caneca toda dourada, que é de ouro, o iPhone dele de ouro. E ele, pode deixar aí, que ele é meio chato. Deixa aí, vou tomar depois. Café na maquininha, aquela maquininha chique e tal. Aí ele liga para mim, interfona. Silvio, sobe aqui na minha sala, por favor. Eu pego o elevador, sobe, está lá na sala dele. Chique, o negócio é top. Divogado pobre sai fora. Chega lá, pá. Pois não, Stanley e tal. É sócio, mas ele é quase chefe. Fala, chefe e tal. Silvio, é o seguinte. Vou fazer um concurso público, cara. Estou cansado de ganhar dinheiro. Cara, dinheiro é... Todo dia, dinheiro, dinheiro entrando na conta. Não está dando certo, não. Sei lá, vou fazer um concurso público. Vou estudar um pouco aí, sei lá. Falei, está certa. Faz o que você quer da sua vida, né? Falei, não, mas vou só ver como eu vou ir. Aí ele pega, faz o concurso para o MPF. Vai lá, faz a prova e tal. Aí passa alguns meses. E aí, Stanley, deu certo lá? Falei, ah, nem vi, cara. Aí passa uns dias. E aí, Stanley, passou lá. Não é, cara, que eu passei? Legal, né? Legal. Então, foi bem, Stanley? Ah, passei em primeiro lugar. Beleza. Você chega lá, tranquilo, passou. Stanley chega para mim e fala assim, chama todo mundo, reúne toda a galera, vamos aqui na sala de reunião. Tá, sala de reunião, 3D, pá, né? Puxa o negócio no quadro. Fala assim, gente, vou tomar posse no MPF. Vou arregaçar agora, não quero mais ganhar dinheiro, agora vou virar MPF. Beleza. Stanley toma posse no MPF. OAB pergunta, como fica a sociedade do Stanley em virtude do cargo que ele tomou posse? Galera, essa questão ainda não caiu, mas alguma coisa dizendo que tem grande chance de cair, porque ele mistura tudo. Ele fala que o Stanley era sócio de uma sociedade, linda e maravilhosa de advogados, e, posterior a isso, ele é aprovado em concurso público e toma posse. Nesse caso, no MPF. Como ficaria a vida do Stanley ou a sociedade do Stanley perante a ele? Primeiro, galera, galera, nós temos que guardarmos, nesse caso, os critérios de incompatibilidade. Por quê, pessoal? Isso é importante nós trabalharmos aqui dentro da sociedade, depois nós iremos falar isso em relação a algumas funções. Incompatibilidade, galera? Incompatibilidade. Incompatibilidade. Você tem que guardar da seguinte forma. Incompatiti, ti, ti, tê de total, total, total. Incompatiti, ti, ti, tível, não advoga. Ou, se gerar Incompatiti, ti, 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 posteriormente, deixa de advogar. Incompatiti, tê de tatu, é total. Acabou. Não advoga. Ou, se tive depois, não poderei advogar a partir daquele momento de incompatibilidade. Esta incompatibilidade, pessoal, ela vai ser ou definitiva ou temporária. Ela vai ser definitiva ou temporária. Professor, o que tem a ver isso com a sociedade do Stanley? Tudo a ver. O Stanley, em virtude do cargo do MPF, que ele tomou posse, que é claro que não ia fazer MPF, que ele odeia direito penal, como eu, graças a Deus. Ele teria uma incompatibilidade definitiva ou temporária? Isso é fácil, pessoal. Fala definitiva. Na definitiva, pessoal, olha que interessante. De definitiva, o Stanley, como qualquer outro advogado, vai pedir o cancelamento da ordem. Cancelamento. Cancelamento. Se a incompatibilidade do Stanley fosse temporária, ele vai pedir o licenciamento. Licenciamento. Então, pessoal, é importantíssimo, parece besteira, mas isso derruba diversas questões. Temporária, eu vou me licenciar. Definitivo, eu vou pedir o cancelamento da OAB. O cancelamento. Cancelamento. Tá, professor, mas até agora eu não entendi. O que isso tem a ver com a sociedade? Primeiro, eu tenho que entender o que é incompatibilidade. Segundo, eu tenho que entender que a incompatibilidade é definitiva ou temporária. Terceiro, eu tenho que entender se ela for definitiva, eu cancelo a OAB. se ela for o quê? Temporária, eu vou requisitar o licenciamento. Perfeito. Mas o que tem a ver isso com a sociedade? De tudo isso, o Stanley passou no MPF. Eu pergunto para vocês, como ficará a vida do Stanley em relação à sociedade que ele constituiu? Stanley vai sair da sociedade ou Stanley pode manter-se na sociedade somente não advogando, participando dos lucros e dividendos? Olha que questão massa para cair na prova. Galera, você fala, agora ferrou tudo. Olha que interessante. Olha que interessante. Pessoal, no caso de um sócio de uma sociedade, o que eu vou analisar na questão? O cargo que ele assumiu é um cargo de incompatibilidade definitiva? Lembre-se, ele vai ter que ser excluído da sociedade. Então, no caso da definitiva, ele sai da sociedade. Na definitiva, ele sai da sociedade. na incompatibilidade temporária, ele não sai. Ele só comunica a OAB. Então, na incompatibilidade definitiva, no caso da sociedade, ele tem que sair da sociedade. Nós vamos ter a alteração daquele contrato social. A saída do Stanley para ir para o MPF. Na temporária, ele não sai. Simplesmente comunica a OAB e tranquilamente, o que, pessoal? Vai participar dos lucros e dividendos. Ele só não poderá advogar. óbvio, porque ele está licenciado. Professor, tem que sair da sociedade mesmo definitivamente, mesmo em processo de probatório? Isso. O que acontece? Sim. Tomou posse aqui, o pessoal gera incompatibilidade. Então, gerou incompatibilidade, eu já vou ter que fazer o quê, pessoal? A minha saída. Vou ter que requisitar a exclusão minha como sócio daquela sociedade. até porque aqui, pessoal, salvo algumas circunstâncias que nós devemos estudar lá à frente, que pode não gerar incompatibilidade e gerar impedimento. Impedimento são os atos que você pode advogar com restrição. É igual jogo de futebol. Quem entende um pouco de jogo de futebol, que eu não entendo quase nada, mas eu sou flamenguista roxo. Chegou lá, teve impedimento, o juiz apita para o jogo, mas o jogador não sai, ele continua no time. É a mesma coisa aqui. Olha para o advogado, apita para ele, ele vai não poder praticar alguns atos, mas ele continua a advogar. Então, a gente vai entender um pouquinho essas táticas. Em que momento eu posso advogar com restrição e em que momento eu deixo de advogar? Que é um ato também que quase não cai no AB, despenca. Quantas vezes eu vejo critério de impedimento e incompatibilidade e muitas vezes as pessoas ainda não entendem o que é impedimento e o que é incompatibilidade. Você está conversando às vezes com o aluno, professor, estou com uma dúvida aí porque eu trabalho em tal lugar e eu acho que eu vou ser impedido aqui na faculdade. O que o senhor acha? Eu falei assim, você quer saber se você é impedido ou incompatível? É, isso aí mesmo, professor, um dos dois. Já responde os dois, então está bom. Aí primeiro eu falo, então vamos lembrar, incompatível, tível, titi, tível, é total. Você não vai fazer estágio, filho. Agora se você for em P, em PP de pato, nós temos uma parcialidade. Você vai estagiar, mas com restrições. Então as mesmas regras que eu tenho para a expedição da minha carteira provisória, que é a conhecida carteira de estagiário, você também tem o que, pessoal? Para a sua carteira definitiva, que se Deus quiser estar amarrado depois do dia 18 do 11, você já estará meio pezinho para entrar nela. Amarrado no nome de Jesus. ele sai da sociedade, o nome dele pode continuar lá. Isso, pessoal. Há a possibilidade de mantença se houver previsão contratual? Sim. Tudo isso vai ser trabalhado. Nós temos dentro desse contrato, pessoal, circunstâncias estabelecidas quanto a critério de ações, participações, saídas, novos dividendos. Tudo isso hoje já é estipulado dentro de previsão contratual. Mas há a possibilidade, sim. Então tome um pouquinho de cuidado nesse sentido. O AB perguntou, fique alerta, pessoal. Lembre-se, é definitivo, gera incompatibilidade, eu tenho que sair da sociedade que eu constitui. É temporário, professor? Não há necessidade que eu venha me desconstituir, ou seja, sair da sociedade. Basta que eu comunique a ordem quanto o meu respectivo licenciamento. Falou, requisito o meu licenciamento em virtude da minha incompatibilidade temporária. Informo também o quê, pessoal? Essa comunicação quanto a sociedade que hoje eu constituo sócio X na sociedade tal. Então notem, pessoal, isso é bastante importante. Licenciamento, eu fico na sociedade. E outra, não misturem no dia da prova. Cancelamento, você perde o número da sua OAB. Por isso que já chama cancelamento. O Silvio tem 13 anos de advocacia. O número dele, 10.119 em Mato Grosso. Se o Silvio toma posse, por exemplo, pessoal, em concurso público que gera incompatibilidade, eu tenho uma incompatibilidade definitiva e eu vou perder o meu número 10.119. Mas daqui 20 anos o Silvio se aposenta lá naquele respectivo cargo. Ele pode retornar aos quadros da OAB? Em regra, sim. Mas notem, pessoal, ele faz o pedido à ordem, não passa por novo exame da ordem, porque ele já cumpriu esse requisito, mas ele terá um novo número. Ele não consegue manter o número antigo em virtude do seu cancelamento. Então, cancelamento, você perde aquele número da OAB. Então, fiquem bastante atentos a isso para qualquer pegadinha de ordem. Cancelamento, perde-se o número. Reintegra a ordem futuramente com um novo número sem necessitar de exame de ordem. Aqui, pessoal, diverge. No licenciamento é como se fosse uma suspensão dos seus atos. Enquanto se encontrar licenciado, lembre-se, você não pode advogar, não pode praticar atos, pessoal, quanto a função da advocacia, mas não perde o seu número. Quando você ir ao OAB e reivindicar a baixa do seu licenciamento, você reintegrará os quadros da ordem com aquela numeração já existente. Por isso que você tem que guardar licenciamento, mantém-se número e lembre-se, pessoal, não sai da sociedade. Na incompatibilidade definitiva, faz-se o cancelamento, exclui da sociedade e lembre-se, tem novo número de OAB quando retornar. Em regra, cancelamento bom, como no caso desse de concurso público, que é o sonho de muitos de vocês, é um cancelamento que a gente chama de cancelamento muito bom, que na hora que você retorna, você não necessita fazer um novo exame de ordem, porque já passar por um é uma batalha. Imagine ter que fazer outro. Ainda teve um deputado agora que parece que apresentou um projeto, estava vendo de longe, não observei bem, que ele quer que o advogado agora, por tempos em tempos, faça novamente o exame. Como se fosse, pelo amor de Deus. já passei duro na minha primeira, né? Difícil pra caramba. E é difícil, a prova do OAB é difícil, quem fala que é fácil. Fácil é, né? Tomar uma cachecinha, mas a prova do OAB é difícil, pessoal, né? Mas nada é impossível pra vocês, tá amarrado no nome de Jesus, vocês já estão aprovados. Tenho certeza. Eu olho pra vocês e já vejo essa carteirinha vermelha na frente de vocês. Né? É massa demais. E todo mundo que depois pega a carteirinha do OAB, você some a sua identidade. joga fora, rasga, põe fogo, né? Cá chega, documento, por favor, só tem ela na carteira, né? Para na Blitz, não vai adiantar, né, pessoal? Nós vamos estudar que se você, né, utilizar a conduta, práticas indevidas, né, na advocacia, gera também sanção disciplinar que nós vamos estudar. Então, fiquem atentos, tá? Para na Blitz, só abre um pedacinho do vidro assim, documento, por favor, você soca essa carteirinha do OAB. Não pode, tá? Então, pessoal, esses itens são bem básicos e é importantíssimos para a sociedade de advogados, guardem sempre, tá bom? Falou, lembre-se da incompatibilidade definitiva ou temporária, lembre-se do licenciamento e do cancelamento, lembre-se sempre, pessoal, um eu tenho só, mera suspensão do meu número, outro eu perco meu número e lembre-se, cancelamento bom, não precisa fazer novo exame da ordem, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho com isso também com vocês. Então, notem, pessoal, que aqui, eu acho que não sei se foi recepcionado no seu material, depois eu peço também para a Thaís te mandar, eu acho que já estava nesse aí, algumas características básicas, a gente resumiu o provimento 112 aqui para vocês, em poucas linhas, com os itens principais, complementando com essas dicas que hoje eu trouxe para vocês também de sociedade, tá? para que fique mais fácil você assimilar esses pontos e não errarem no dia da prova da OAB. Então, foi o que nós trabalhamos aqui, né, pessoal? Os critérios de responsabilidade, os casos de falecimento, os critérios de averbação e inscrições, e o caso de inscrição suplementar também da sociedade, lembrando sempre dos advindos que nós tivemos do provimento 112 para o 126, lembrando que hoje todos os advogados, sócios, são obrigados a recolher o suplementar, e lembrando sempre que, pelo amor de Deus, não confundam nunca que suplementar para a sociedade de advogados independe do número de processos, só depende de número de processos para a advocacia individual, mas mais de seis processos anos fora do Estado vai ter que recolher suplementar. Professor, e se ele não recolher mesmo assim? Você vê amigos, colegas que tem OAB de fora, está aqui em Mato Grosso e não recolhe, vai ter sanção disciplinar caso haja uma denúncia promovida contra ele. E a gente vai trabalhar também qual é a espécie de sanção disciplinar que pode ser promovida contra este profissional, que advoga fora do seu Estado mais de cinco processos anos e não recolhe a suplementar do mesmo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Cadê meu controle? Já perdi, já. Vamos lá, pessoal. Outro ponto importantíssimo de hoje também. Nossa, tempo passado demais. Advogado e empregado. Galera, advogado e empregado vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova. O aluno me perguntou, professor, o que eu estudo para mim gabaritar ética na primeira fase? Falei, fácil. Decore o estatuto, o regulamento geral e o código de ética e disciplina. Tira certas oito de plano. Perigoso até fazer ainda uma redação nova para a prova. Mas, pessoal, vai estar muito fácil as questões. Eu tenho certeza que essa prova vai estar muito tranquila. Vai estar muito tranquila. Eu acredito que vocês vão acertar entre 50 ou mais questões. Tranquilo. Tranquilo. Eu tenho certeza. Eu não erro, pessoal. Dificilmente eu errar. Está abençoado. Todo dia tem que abençoar aqui para vocês passarem. Pessoal, advogado e empregado. Técnicas muito fáceis de nós assimilarmos. Trouxe as características aqui, mas nós falaremos rapidinho sobre elas. Advogado e empregado. O que eu vou precisar estabelecer de características, professor, para eu não errar nenhuma questão de advogado e empregado? Primeiro, advogado e empregado é empregado. O próprio nome já diz, pessoal. Não tem erro. Advogado e empregado é empregado. Mas eu não sou empregado, filho. Você é empregado. Você é advogado e empregado. Professor, qual é a diferença de advogado, empregado e associado? Essa não caiu também na prova da ordem. Eu vi num simulado da LFG. Pessoal, estou falando de... mando um análise depois. Pessoal, me derrubando agora. Vou falar do concorrente. Corta isso depois. Pessoal, vamos lá. Notem, pessoal. Meu Deus, esqueci, engraçado. Foi sem querer, pessoal. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Voltando. Agora é sério. Agora vocês vão lá que estão perdendo tempo. Pessoal, advogado e empregado. Notem, pessoal, algumas características próprias. Primeiro, advogado e empregado, pessoal, possui sim poder hierárquico. Eu vou ter que alguém que vai trazer determinações à minha pessoa. Eu vou ter um chefinho, eu vou ter um patrão. Primeira pergunta base de todo exame de ordem. Professor, eu sou obrigado a prestar serviços particulares de advocacia, de advocacia, é claro, aos meus patrões, aos meus chefes. Toda vez cai essa pergunta, né? Estou trazendo de uma forma bem mais vulgar, bem mais tranquila. Mas, professor, por exemplo, o cara chega lá sexta-feira, quinze para seis da tarde, joga um processo em cima do seu mesmo. Quase não acontece isso em escritório. Preciso para amanhã, meio-dia. Chefe, amanhã é sábado. O problema é seu. Amanhã, meio-dia. Fecha a porta. Aí você olha lá, ação de divórcio litigioso. Olha o nome dele. Tem que fazer contestação, tem que apresentar defesa. Você vai falar, não, pessoal, você vai chegar assim, abre a porta de novo, quero falar com o senhor agora. Joga o processo. Fala, o senhor já fez a leitura do estatuto da OAB, lei 8906 de 94? Porque lá define que eu não sou obrigado a atuar em causas particulares. Vai para a sua sala. Segunda-feira, certeza que tem uma cartinha em cima da sua mesa. Certeza, é normal. Mas, pelo menos, eu cumpri com o que está em lei, professor. Galera, nós não somos obrigados a atuar em causas particulares, salvo se houver a pactuação de pagamento em separado. Então, caiu questõezinha nesse sentido, o cara contando aquela história linda e maravilhosa de atuação em causas particulares, pessoal. Certo? Elas não fazem parte, o quê, pessoal? Do meu contrato. Eu não fui contratado para atuar em causas particulares dos meus patrões, dos meus chefes. Então, lembre-se, pessoal, atuação em causas particulares não estão vinculadas à sua contratação. Podem até fazer, desde que tenhamos o quê, pessoal? O pagamento de honorários, uma pactuação individualizada sobre estes. Dois. Caiu no penúltimo exame da OAB, período de trabalho do advogado empregado. Período de trabalho do advogado empregado. Professor, quantas horas trabalha o advogado empregado? Depende do escritório, às vezes até 24. Mas, para a OAB, pessoal, é fácil. Só temos dois períodos trabalhados. Não tem como errar. Ou ele vai ser de quatro, ou ele vai ser de oito. Quatro ou oito. Quatro ou oito horas. Professor, mas a lei não fala em oito horas. A lei fala em dedicação exclusiva. Mas, lembre-se, pessoal, o limite da nossa dedicação exclusiva pode atingir até oito horas. Então, é mais fácil falar para você mínimo quatro, máximo oito, que é fácil você decorar. Então, pessoal, posso contratar o meu advogado empregado para trabalhar quatro horas? Ou para ele trabalhar o quê, pessoal? Em dedicação exclusiva, atingindo até oito horas diárias. Então, são os dois períodos que nós temos hoje. Segundo, professor, contratei o advogado. O advogado está trabalhando lindo e maravilhoso. E aí foi a pergunta que eu fiz para vocês lá no começo, que agora eu lembrei. Se existe diferença entre advogado empregado e associado? Toda vez o cara pergunta para o professor, mas e o associado? Não é advogado ou empregado? Falei, bem, se fosse, o nome dele não era associado, e sim é empregado. Porque, às vezes, você fala, não, pessoal, às vezes o nome é diferente, mas é a mesma coisa. Não, pessoal, são diferentes mesmo. O empregado, pessoal, tem um vínculo empregatício mesmo. Nós teremos carteira de trabalho, teremos um contrato, pessoal, bonitinho. era o que deveria ser na prática. Porque, às vezes, vocês sabem que muitas vezes não acontece. A gente vai entrar em detalhes, mas, às vezes, o cara senta lá, fala, vou pagar milão para você, senta aí, vamos começar. Mas o correto, nós temos o quê, pessoal? Assinatura de carteira de trabalho, o vínculo deve ser estabelecido por contrato. Estabelecendo o quê, pessoal? Todas as cláusulas, as participações, as responsabilidades que eu terei em relação àquele vínculo estabelecido. Eu sou um empregado, seja de uma sociedade, seja o quê, pessoal? Uma contratação por meio de um advogado individual. Qualquer um deles tem a possibilidade o quê? De vir a me contratar. Lembre-se, o advogado associado, pessoal, é diferente. Advogado associado só terá responsabilidades em relação ao contrato estabelecido. Então, por exemplo, eu posso ter o Silvio hoje como advogado empregado do meu escritório. Mas eu posso trazer o Stanley, pessoal, o escritório trazer o Stanley como advogado empregado. Qual vai ser a diferença, professor? Primeiro, o associado, ele tem um contrato específico onde vai ser estabelecido quais são os atos que ele vai praticar, quais são os processos que ele irá atuar perante aquele escritório ou sociedade. E o mais importante, o advogado associado não tem vínculo empregatício. Então, não confunda o dia de prova de OAB associado não tem vínculo empregatício. Por isso, é importantíssimo. Quando associar, pessoal, trazer isso por escrito, estabelecer esse contrato para facilitar a sua vida. Até mesmo para você saber até os limites de responsabilidade que você possui para não depois cair o seu nomezinho em relação a outros atos daquela sociedade que você está associando que veio a trazer prejuízos a um cliente. Então, para isso, sempre por escrito e lembre-se, não confunda advogado empregado com associado. Associado não tem vínculo empregatício. Beleza, professor. Voltando aqui no nosso empregado. Quatro horas ou oito horas na dedicação exclusiva. Lembre-se, ele sempre, pessoal, não precisará atuar em causas particulares salvo para a atuação de honorários em separado. Três, como ele vai receber? Que é o mais importante. Às vezes você vai sair daqui, você vai passar na prova do exame da ordem do dia 18 de 11 de 2018. Depois vai fazer a segunda fase. Vai ser aprovado e você vai trabalhar no escritório de advocacia. Você vai ser contratado. Quanto eu vou receber? OAB pode lhe perguntar isso. Aí fala, pô, professor, sacanagem. Tantos salários mínimos? Não. Mas ela vai perguntar de onde que há regulamentação? Como que vai ser estabelecido o piso do advogado empregado? Pessoal, regra. O piso do advogado empregado será estabelecido, até coloquei aqui, por acordo ou convenção coletiva, acordo ou convenção coletiva, ou sentença normativa, acordo ou convenção coletiva, ou sentença normativa. salvo nos estados, salvo nos estados que já possuem lei própria. Então, regra, acordo ou convenção coletiva, ou sentença normativa, salvo nos estados que já possuem lei própria. Exemplo, estado de Mato Grosso já tem uma lei estadual que regulamenta o piso salarial do advogado empregado. A gente até fala, dá um arrepio, quatro horas diárias, eu acho que na última estava R$ 1.500, salvo me engano. oito horas de indicação exclusiva, R$ 2.480, se não houve autorização. Não percam as esperanças do exame da ordem. Vamos fazer, pessoal. Nem que seja para tirar a carteira. Então, pessoal, é difícil, né? Só vou manter no meu outro trabalho, que o rendimento está maior. Então, a média que nós temos hoje de piso, pessoal, no estado de Mato Grosso. É a nossa realidade, só para nível de conhecimento. Vai cair na prova da OAB, professor? Raro, por quê? Ele não vai pedir para você os pisos dos estados que possuem já lei própria e regulamenta, senão já está lascado. Vai ter que levantar todos os estados, como Brasil, Distrito Federal, Mato Grosso. Então, não é essa necessidade. Falou em regrinha, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, ou salvo nas situações dos estados que já possuem lei própria regulamentando o piso salarial do advogado empregado. Três. Sabemos, então, que ele pode trabalhar quatro ou oito horas na dedicação exclusiva. Sabemos que o piso salarial dele será por acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou legislação própria. Quatro, pessoal. Advogado empregado possui direitos, algumas verbazinhas específicas, que muitas vezes na prática também não é recolhida pelos escritórios de advocacia, pelas sociedades que ele contrata. Primeiro, advogado empregado terá acesso às horas extras. Mais o que é justo, pessoal, porque às vezes a gente trabalha para caramba. Então, repetindo, o advogado empregado terá direito às horas extras. Horas extras. 100% horas extras. 100% sobre o valor da hora normal. Horas extras. 100% sobre o valor da hora normal. Teve uma prova da AB colocou assim, alternativa A, 100% sobre o valor da hora normal. Alternativa B, 50% sobre o valor da hora normal. 70% Muito sacanagem, né, pessoal? Então, é 100%. Total, top de linha. 100%. Horas extras, 100%. Já olha para a carta e fala 100%. Tá? Adicional noturno, professor. Não, é lindo quando a gente lê a lei, né? Tem tanta coisa, fala assim, nossa, se funcionasse. Adicional noturno, 25%. Adicional noturno, 25%. Também sobre o valor da hora normal, tá, pessoal? Vamos colocar aí, acho que eu não coloquei aqui, o período noturno para o advogado. Período noturno. Lá vai, cabe a pergunta, né? Se fosse a na regra da CLT, vocês colocariam o quê? Das 22h às 5h da manhã, né? É 20, 22h, né? Odeio direito de trabalho também, mas 22h o normal, né? Eu não sei nem para que existe direito de trabalho, pessoal, sinceramente, não estou brincando. É, aí, pois é. Proba? Ah, é. Direito de trabalho também. Só Kleber na causa e Kerry, meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. Então, notem. Período noturno das 5h, ou das 20h de um dia às 5h da manhã do dia seguinte. Das 20h, né? Ou como diz o meu colega, das 8h PM às 5h da manhã do dia seguinte, tá? Período noturno para o advogado empregado. das 20h às 5h da manhã seguinte. Sim. Isso. Pode ser tanto ser da sociedade no qual veio ele contratar, como também do advogado individual. Hoje ele tem a possibilidade, o quê? Pessoal, de promover a sua contratação. A mesma coisa. Carteira assinada e deveria cumprir com os requisitos estabelecidos em lei. Isso. O que acontece, pessoal? É regra. Ou seja, né? Antes de nós trabalharmos com acordo ou convenção coletiva, lembre-se que isso aqui é regulamentado por legislação federal. Isso aqui é a lei 8906 de 94. O que acontece, pessoal? O que pode ser trabalhado nos estados que nós não possuímos legislação própria regulamentando o piso é em relação ao salário. Agora, as verbas, elas são aplicadas ao profissional. Então, a gente toma um pouquinho de cuidado nesse sentido também. A maioria deles não há esse recolhimento. A maioria. Por isso, chove de ação trabalhista. Inclusive, eu posso citar os três escritórios que eu trabalhei, eu tive que entrar com a ação trabalhista. Porque nenhum recolhia as verbas hoje estabelecidas na lei 8906 de 94, que é a nossa lei federal. Então, tome um pouquinho de cuidado nesse sentido. A maioria não recolhe nenhuma das verbas. O que ele faz para você? É valor fixo. Fala, filho, estamos estabelecidos aqui o valor de R$ 1.500, parabéns. É R$ 1.500. Dois, se a OAB perguntar, e custos, professor? Porque para advogar tem custos. Filho, vai lá e tira uma cópia do processo para mim. O escritório é lá em Varzegrande, você tem que ir aqui no fórum, na Avenida CPA. Chefe, como eu vou lá? Se vira. Eu preciso de uma cópia do processo. Está aí o deslocamento, por sua conta. Já estou te pagando seus R$ 1.500. Pessoal, critério de deslocamento, transportes e custos é por conta do escritório que lhe contratou. Tome muito cuidado com isso. Guardem, recibo de tudo. Já estamos falando aqui para a OAB e também para a sua prática jurídica e do dia a dia. Depois para a ação trabalhista futura. Por quê, pessoal? Tem que haver esta responsabilidade atribuída ao escritório ou sociedade que lhe contratou. Tanto é que hoje tem sociedade que já tem até carro próprio para fazer essa condução, que torna-se mais barato, pessoal. Porque fica, eu acho legal, às vezes ele falar assim para você, não, eu vou te dar uma ajuda de custo. Fala, não, chefe, você não tem que me dar, você é obrigado a me dar. Porque está previsto em lei. O senhor já leu a Lei 8906 de 94? O senhor conhece o Estatuto da OAB? Ele falou, você tem certeza que você quer esse emprego? Pessoal, tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você vai trabalhar. Tem que ser tudo no parâmetro tranquilo, para também não... A chefe estuda mais um pouquinho. Às vezes você dá uma aula para ele, final de semana, especifica. Então, notem, transportes, pessoal, gastos, é por conta e risco do escritório ou sociedade que vem ali contratar. Então, se você pagou em primeiro momento, faz todo aquele levantamento e depois, pessoal, reivindica esta restituição por parte do escritório. Coisas também que muitas vezes nós não temos na nossa prática. Tivemos uma outra questão que eu achei interessante, de uma prova já bastante antiga, antes da unificação do exame da ordem. foi em 2006. Foi depois da prova que eu fiz, só um pouquinho antigo, fiz a prova de 2005. Em 2006, pessoal, aqui em Mato Grosso, nós, salvo me engano, já tínhamos a prova feita pela SESP, que era contratada pelo conselho seccional. Cada um tinha a sua banca elaboradora. E lá que teve uma questão que eu achei bastante importante, que falava o seguinte. Na prática, nós passamos muito por essa situação e, às vezes, nós podemos utilizar o raciocínio lógico na prova e perder a questão. Você chegou, o chefe mandou você fazer um prazo. Aí, às vezes, você está perdido porque você nunca desenvolveu aquela defesa. Sei lá, num critério previdenciário, por exemplo, fala assim, às vezes acontece muito na prática. Fulano, chefe, eu estou... Dá uma orientação aqui, ó. Você vai lá, abre o computador, pasta tal, fulano contra fulano, é igualzinho. Baixa, muda o nome, atualiza, pronto. Não precisa fazer mais nada, é igualzinho, é mesmo? Já vamos protocolar. Traz aqui só para eu assinar junto com você. Aí você, o pessoal cumpre ordens, abre lá, pasta contra tal, fulano contra fulano. Quando você começa a ler, você fala, cara, mas não tem nada a ver o que está aqui no meu processo com essa petição. aí você chega e fala, chefe, não bate. Tal coisa lá, que tem tal coisa, tal coisa lá. Aí ele olha para você assim, meu amigo, você não entendeu. Estou pedindo para você ir lá, pasta, fulano contra fulano, abre, coloca o nome, muda a data, atualiza, traz para mim. Você é obrigado, pessoal, a fazer isso? Tipo assim, na prática, eu só ia lá e fazia. Mas seu nome está lá também, ensinando como estagiário, que é lesão, lá o AB, 10 mil, e aí do lado o advogado assina, seu nome está lá incluso. Estagiário responde processo disciplinar? Sim. Então fique esperto. Cara, não estou nem aí, sou estagiário, depois tiro meu AB mesmo, estou nem aí, estou nem aí. Tem que estar aí sim, pessoal, porque se pisar na bola agora, pode trazer problemas para a expedição da inscrição definitiva. Idoneidade moral é reivindicado para a expedição da sua inscrição definitiva. Por isso a gente tem que começar a ficar antenados a partir de agora, nos atos que você possa vir a praticar. Então o nosso novo código de ética, pessoal, a partir do artigo 3º, ele trabalha com o que nós chamamos de princípios da deontologia forense. Ou seja, princípios do estudo e do dever jurídico. Ele traz um princípio lá bastante interessante, chama-se assim, princípio da independência profissional. Alguns doutrinadores chamam de princípio da independência técnica profissional. resumindo, o que ele fala? Que o advogado, ele deve o quê? Pessoal, atuar da melhor forma possível no processo que ele se encontrar. Falar advogado. Ele não fala se é advogado empregado, se é advogado social, ele fala advogado. Então ali, pessoal, eu falo de uma forma geral, ou seja, eu vou atuar da melhor forma possível no processo que eu encontrar. Então como que eu vou fazer um processo, por exemplo, com uma jurisprudência que já não mais existe, com uma legislação que já foi revogada? Então eu não sou obrigado a cumprir com determinações como tal. Porque mesmo sendo empregado, eu nunca, pessoal, vou perder a minha independência técnica profissional. Lembre-se sempre disso na sua provinha. Pode contar tudo aquela historinha. Houve determinação, essa determinação, pessoal, não precisa ser cumprida por vocês. mas independência técnica profissional sempre será atribuída ao advogado. Independente se ele seja empregado ou não. É claro que eu não vou estar dizendo para você chegar lá todo dia e brigar com o seu patrão. Não, eu não vou fazer isso porque eu discordo. Não. Mas apontar a ele muitas vezes, pessoal, que pode haver circunstâncias equivocadas. Óbvio que você vai falar que ele está errado, né? Chefe, mas eu acho que o senhor está equivocado aqui. Vamos dar uma olhadinha. Já vim aqui com as jurisprudências. Olha aqui, chefe, ó. Para evitar algumas situações que nós passamos na prática. Semana passada, a pessoa é uma coisa de rir, mas eu deu vontade de chorar. Fui pegar uma petição para apresentar uma defesa, uma contestação. Tinha mais ou menos umas 40 laudas. Falei, estou lascado, o prazo é hoje. O advogado sempre deixa o último para a última hora, né? Consegui fazer em 30 minutos. O que é do professor senhor? É autodidata. O que você fez, né? Chico Xavier? Não. Rui Barbosa? Não. Comecei a ler a petição linda, maravilhosa, bem embasada, só que ele esqueceu de um pequeno detalhe. Uma ação de reparação de danos no qual ele fundamentou no Código Civil de 1916. Toda, toda a petição. Judisprudência, bacaninha, citações. Pessoal, tome cuidado. Aí pode ser uma dessas situações, estão ligados? porque, às vezes, você pode estar lá, vai lá, abre a pasta, tal, fulano, conta pelo tanto, só baixar. E tem cara que também não lê. A gente é meio, né? Assim, não? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado também, pessoal, em situações como tais. E acontece. Não é só a vez, não. Muitas vezes acontece, né? De nós sustentarmos uma defesa sobre uma legislação, por exemplo, que já não mais existe. Então, tome muito cuidado. Por isso, a independência técnica profissional é um princípio da deontologia forense atribuída no novo código de ética e disciplina, onde cada um de vocês a possui. Pessoal, atuação sempre de forma devida e adequada nos processos que vocês tiverem devidamente habilitados. Para evitar o quê, pessoal? Que você possa vir a sofrer uma futura representação. Uma denúncia que pode ser feita por toda e qualquer pessoa que sentir-se prejudicada em virtude de o quê, pessoal? De uma falha desse profissional em determinado processo. Boa, pessoal. Cabe honorário de sucumbência para o advogado empregado? Sim. Nós tivemos até uma grande discussão, pessoal, entre o artigo 21 e o artigo 24. O artigo 21 e o artigo 24. Por quê, professor? Nós discutimos muito a circunstância da não participação do advogado empregado nos honorários de sucumbência. Por quê? Poxa, professor, ele está sendo contratado, existe um vínculo, ele está sendo pago para a prestação daquele serviço. Aí, muitas vezes, o que a sociedade ou o escritório fazer? Falaram, não, você já está sendo pago para tal. Os honorários de sucumbência que vieram a ser advindos da causa serão designados para aquele advogado que contratou ou para a sociedade que contratou o empregado. Pessoal, isso é uma grande falha que nós temos. O nosso estatuto, a nossa lei federal, ele já é bastante claro em estabelecer que os advogados que participarem da causa terão acesso, o quê, pessoal? Aos honorários. E, muitas vezes, eu posso estar, o quê, pessoal? Participando de uma causa no qual a causa é do meu empregador. Isso impede que eu participe, por exemplo, dos honorários de sucumbência? Não. O ponto negativo, ao meu ver, que nós tivemos com a derrubada do parágrafo único do artigo 24 foi o seguinte, pessoal. Hoje, nós poderemos ter a participação da sociedade ou escritório que lhe contratou como advogado empregado nos honorários de sucumbência. Como assim, professor? Se nós tivermos previsão expressa em contrato, eu posso determinar que um percentual desta sucumbência vai ser destinado à sociedade ou escritório que está lhe contratando. Então, nós tivemos, pessoal, a derrubada desse parágrafo do artigo 24 que era contrário a essa vigência, atribuindo que os honorários de advocacia seriam exclusivamente determinantes ao advogado. Então, hoje, nós tivemos a derrubada desse parágrafo pela ADI 1.194. Então, hoje, pessoal, o que eu quero que vocês guardem? Quanto aos honorários de sucumbência, o advogado empregado terá tranquilamente o seu acesso. Mas a sociedade ou escritório de advocacia que veio ali contratar poderá ter a sua respectiva participação, desde que tenhamos previsão expressa em contrato. Então, fiquem atentos. são essas características, pessoal, que hoje nós encontramos na figura do conhecido e famoso advogado empregado. Então, é bem tranquilo, pessoal. Guardou essas características, raramente você terá algum tipo de problema em questões relacionadas. Nos últimos exames, nós tivemos, quem lembrou do período de trabalho já eliminava já as alternativas. Então, falava bem claramente do período de trabalho do advogado empregado, lembrando que ela será de quatro ou, consequentemente, atingindo a dedicação exclusiva de oito horas diárias. Já derrubaria uma, ficaria só mais 39 para você chegar ao seu objetivo. Pessoal, rapidinho também, nosso tempo está acabando, não, falta meia hora. Tem um outro ponto importante que nós trouxemos para vocês, eu acho que não estava no meu slide, deixa eu ver aqui. Ah, trouxe aqui. Honorários advocatícios. Essa parte também bem tranquila, vamos acompanhar que até meia hora eu consigo fechar isso com vocês. Honorários advocatícios. A gente vai para as questões rapidinho. Honorários advocatícios. Primeiro, pessoal, o que vai cair na prova do AB de vocês? Primeiro, as espécies de honorários advocatícios. Não precisa ficar caindo cabelo, são três espécies de honorários. Três espécies. Primeiro, honorários convencionais ou contratuais. Honorários convencionais ou contratuais. Honorários convencionais ou contratuais. Segundo, honorários arbitrados judicialmente. Honorários arbitrados judicialmente. e os honorários de sucumbência. Convencionais ou contratuais. Arbitrados judicialmente. E os de sucumbência. E os de sucumbência. O primeiro passo, pessoal, pergunta que há muito tempo não cai. Se os honorários forem honorários contratuais ou convencionais, regra, o pagamento deveria ser em fases. Regra, o pagamento deveria ser em fases. Poderíamos ter outras alternativas? Sim. Mas se a obra perguntasse em regra, qual seria a formalidade de pagamento dos honorários contratuais? Regra, pagamento em fases. Primeira fase, no momento da contratação. Você já dá a facadinha, pessoal, no momento da contratação. Já chega, fala bonito com o seu cliente, solta umas palavras em latim, que o cliente gosta de você falar em latim. O cara fala assim, esse cara é bom. Vai fazer essa tentação oral, fala umas palavras em latim, na sua cliente assistindo, esse cara é bom, cutuca, você está vendo isso aí? Meu advogado. Então, pessoal, honorários contratuais convencionais, primeira fase, momento da contratação. Primeiro terço, então, pago, momento da contratação. Segundo, segundo terço, paga onde, professor? Decisão de primeira instância. Decisão de primeira instância. Terceira e última fase, finalização processual. Finalização processual. Então, notem, pessoal, esta é uma regra, não impede que você tenha outros meios. Então, voltando. Temos aí, pessoal, pagamento, momento da contratação, segunda fase, decisão de primeira instância, terceira fase, finalização processual. Essa é a regra. Qual é o valor desses honorários, professor, convencionais e contratuais? Regra, deverão ser mantidos os valores mínimos da tabela. Deverão ser mantidos os valores mínimos da tabela da OAB. Deverão ser mantidos os valores mínimos da tabela da OAB. Lembre que nós falamos que essa tabela é desenvolvida pelo conselho seccional. Não vem com balela na prova de conselho federal, já arrisque. Nem olhe. Tabela de honorário desenvolvida por cada conselho seccional. Por que lá vem determinados valores mínimos, professor? Porque, em regra, não poderia cobrar valores menores que aqueles. Professor, advogado cobrou um valor menor que o mínimo da tabela. Cabe representação? Cabe. Pode responder processo disciplinar. Na prática, difícil de acontecer, mas se cair na primeira fase da OAB, lembre-se, advogado que, em regra, cobra valores inferiores da tabela para a prática de determinado ato será representado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Tanto por toda e qualquer pessoa interessada que nós vamos estudar, ou tão mesmo que, pessoal, representados de ofício pela própria Ordem dos Advogados do Brasil. Então, tome bastante tempo nesse sentido. Tabela é para ser cumprida. Para não virar o que a gente está tendo. Prostituição da advocacia. Você vai lá e cobra os R$ 2.000 caminhando a tabela, o cara atravessa a rua, o cara cobra R$ 300 para fazer a mesma ação. Aí sai com aquela qualidade. joga lá no Google o mandato de segurança contra o concurso público, já faz, a pessoa fala, já está pronto. E a me eliminar? Ih, rapaz, essa é difícil. Não consegui, não, mas vamos estar firmes, né, pessoal? Então, notem, tá, pessoal? Tem que cumprir tabela. Tabela é obrigatória. Tabela, a OAB perguntou, ela é calculada por meio de URH, Unidade Relativa de Honorários. Então, lá vai que a prova falental de URH não é URV, eu sei que todo mundo está querendo receber do Estado, mas aqui, pessoal, é URH, tá? A nossa Unidade Relativa de Honorários. Unidade Relativa de Honorários, que é devidamente corrigida pelos índices do INPC e IBGE, tá? Como índice oficial nosso. Dois, Honorários contratuais ou convencionais, pessoal, ele pode ser, né, estabelecido no pagamento em fases, como ele pode ser na formalidade contrato de risco, tá? Às vezes o cara chega lá pra você, não, eu quero contratar o senhor, mas eu não tenho dinheiro. O cara já chega, já fala pra você, doutor, o senhor é o cara, o senhor vai ser meu advogado, mas eu não tenho grana, então eu quero aquele contratozinho lá, que lá no final o senhor te pega a sua parte. Aí você fala, ah, tipo, pega a minha parte se nós ganharmos. Não, mas eu sei que já tá ganho. É aquele cliente que já chega e fala assim, doutor, eu só trouxe aqui porque eu preciso do advogado mesmo, porque eu sei que a causa ganha. Você fala, moço, nada é ganho. Não, não, essa aqui é ganha, já tá, meu direito é só o senhor entrar. Entrou, a gente já ganha. Inclusive, eu já quero uma discussão no percentual do contrato de risco menor, porque o senhor vai ganhar muito fácil, não vai ter trabalho. Como que isso funciona, pessoal? o contrato de risco, ele também poderá ser chamado de contrato cota lites, tá? Até coloquei aqui pra vocês, ó, contrato cota lites. Então, FGV, sendo FGV, né, ela tira o nome risco, porque todo mundo sabe o que é risco, e vai lá e contrata. Coloca contrato cota lites, ou pode vir assim também, contrato com cláusula cota lites, tá? Então, fique atentos. Contrato cota lites, ou contrato com cláusula cota lites. Nada mais é que o nosso contrato de risco, tá? O que é o contrato de risco, professor? É aquela espécie de contrato convencional, no qual nós formalizamos, né, pessoal, o ganho de valores no êxito. Ou seja, se ganhamos a ação, teremos nosso percentual participativo como profissionais, tá? Dois, pessoal, fiquem atentos. Muitas vezes a prova da OAB perguntou, o contrato de risco é regulamentado por lei, ou é uso e costume? É regulamentado por lei, tá, pessoal? Desde o nosso antigo código de ética, tá? Então, não tem probleminha nenhum. Poderíamos fazer o contrato disso, professor? Perfeito. Poderíamos fazer o contrato cota lites, ou com cláusula cota lites, sem problema algum. Ele é regulamentado, pelo novo código de ética, como também já se encontrava no antigo código de ética. Por que eu falo novo código de ética, pessoal? Nós tivemos alteração do mesmo no ano de 2016, tá? Então, tome um pouquinho de cuidado que a gente está fazendo a leitura de materiais anteriores a 2016, tá? Para não pegar algum detalhe que veio a ser alterado com o novo código de ética, tá? Beleza, professor. Estou lá no meu contrato de risco. Dois, OAB pode perguntar sobre limites no contrato de risco, tá? Tem limites, professor? Porque às vezes você vê uns contratos aí meio malucos na prática, Quem já está na área aí, né? Pega uns contratos e fala, professor, por que o advogado ganhou 70% e a parte ganhou 30%? Olha que interessante, e essa pegadinha pode ser cobrada no exame da ordem em primeira fase. No caso, dos contratos convencionais na modalidade de risco ou cota lites, pessoal, fiquem atentos. A regra estabelecida pelo novo código de ética está no artigo 50. Artigo 50. Ele fala o seguinte, pessoal, na redação, bastante simples. O advogado não poderá ter uma vantagem superior à do seu cliente, levando em conta, ou seja, levando em análise os honorários de sucumbência. Estão repetindo, pessoal. Em regra, nos contratos de risco ou cláusula cota lites, deveremos observar que o advogado não pode atingir o quê, pessoal? Vantagens superiores à do seu cliente, levando em conta, analisando o quê? O bendito honorário de sucumbência. Então, agora, muitas vezes, você nunca prestou atenção nisso ou sempre teve dúvida, por que, na maioria das vezes, os contratos de risco os advogados limitam em 30%? Quem chegou algum nesse raciocínio? Porque olha que interessante na prática. Se ele limita a 30% e o juiz vem a aplicar uma sucumbência, a sucumbência, em regra, pessoal, ela trabalha entre 10% a 20%. Está lá no artigo 85 do novo CPC. Imagine, você trabalha um contrato de risco e limita em 50% a sua participação. vem o juiz e atribui mais 20% de sucumbência. A lei fala que eu tenho que levar em conta, eu tenho que analisar a sucumbência. E se eu analisar a sucumbência somada aos 50% que eu cobrei, eu posso demonstrar que eu atingi o quê, pessoal? Uma vantagem superior do meu cliente. E isso pode me trazer problemas. Então, por isso, muitas vezes, na prática, a gente observa o quê? A limitação em 30%. Qual que é o raciocínio lógico? Porque se o juiz vier futuramente atribuir 20%, eu estou dentro do parâmetro do artigo 50. Porque o artigo 50 não fala em percentuais, mas fala que a minha vantagem não pode ser superior. Mas, em nenhum momento, pessoal, ele blinda uma vantagem igual. Pode até ser imoral cobrar ou atingir 50% do valor, mas ilegal não é. Então, algumas técnicas a gente acaba aprendendo para que vocês também fiquem espertos de dar a prova do AB. Porque cai alguma questão nesse sentido, fiquem atentos, pessoal. Honorários de risco, pessoal, que são os nossos convencionais ou com cláusula cotalites, tem que respeitar o artigo 50. Não posso ter uma vantagem superior do meu cliente levando em conta o quê, pessoal? Os honorários de sucumbência. Na prática, o negócio vira... Nem está filmando, mas o negócio é... Pessoal, outro ponto também importantíssimo aqui. Contrato de risco ou cotalites, regra, recebimento em pecúnia. Essa palavra pode estar na sua prova. Recebimento em pecúnia. Recebimento em pecúnia. Professor, tem exceção? Tem. O novo Código de Ética e Disciplina nos fala o seguinte, se a parte comprovar à frente que não tem condições necessárias de arcar com o pagamento daqueles valores, abrirá a possibilidade de outras formas de pagamento. Então, assim, o que eu quero que vocês guardem para a prova da OAB? Regra, pecúnia. Salvo se a parte comprovar que não tenha condições. Se tiver dessa forma, galera, pode marcar de olho fechado. O novo Código de Ética trabalha nesse sentido. Regra, pecúnia. Agora, se não tiver condições, pode gerar ali uma vaquinha, uma galinha, bicicleta, cachorro, motocicleta, cavalo, carro e assim sucessivamente. Temos que receber, porque alguém tem que viver. Se for uma vaca, já mata e guarda a carne. Vai dar para você comer mais ou menos um ano. Então, tem todas as técnicas de recebimento. Lembrando sempre, pessoal, que a nossa tabela de honorários, ela vai trabalhar com a unidade relativa de valor, ela vai estabelecer essa unidade para cada prestação de serviço como advogado que eu promovo, como também ela pode trabalhar o quê, pessoal? Percentuais. Então, eu posso encontrar, por exemplo, um ato onde eu pratique um determinado número de URHs, como também um percentual mínimo que eu devo aplicar na contratação com esse meu respectivo cliente. Então, isso também deve ser respeitado. A tabela já é clara nesse sentido. e ela te dá todos os atos, pessoal, desde uma singela consulta até qualquer ato promovido nos nossos tribunais superiores até o STF. Não tem desculpa hoje. Até uma consulta deveria ser cobrada. A consulta por meio da tabela, no mínimo, meia URH, que hoje vai dar R$ 400,00, mais ou menos. Então, toma um pouquinho de cuidado nesse sentido, na última atualização que tivemos. Professor, deixou de cobrar? Tome cuidado. Pode responder processo disciplinar. Beleza? Outro ponto também importante, pessoal. Os honorários arbitrados judicialmente, na maioria dos casos, são aquelas circunstâncias das quais nós não efetivamos contratos. Aí acabamos, muitas vezes, discutindo em juízo o quê, pessoal? O pagamento de valores inerentes à prestação do nosso serviço. isso quase não acontece. Quando você advoga para parente, advogar para parente é a pior coisa do mundo. O pessoal fala isso, tem que ficar gravado. Vai advogar para sua sogra para você ver. Aí você vai sentir o que é coisa ruim. Por quê, pessoal? Advogar para parente, você já tem que criar. Se você for criar uma sociedade, a melhor coisa que você faz. Se não for unipessoal, tudo você comunica o seu sócio, passa para ele. E o dele você pega para você. Por quê, pessoal? Você evita aquela perturbação. E o meu processo? Você não cuida do meu processo porque eu sou sua mãe. Isso é um absurdo porque se fosse dos outros, o meu não sai. E é o dia inteiro, o dia inteiro, sogra, então, e aí ela cansa de perturbar, ela vai lá na sua esposa falando, ó, seu marido não está cuidando do meu processo. Aí a esposa vem também, ó, pobre, estou fazendo negócio lá, minha mãe e tal, direito de preferência. Aí começa aquela briga. Então, pessoal, muitas vezes tem que discutir em juízo o que, pessoal? O arbitramento, tá? É uma das circunstâncias. Nós já tivemos questões relativas em prova de primeira fase já. Esse arbitramento, pessoal, o que eu quero que vocês tomem cuidado? Os honorários arbitrar judicialmente é de obrigação que o magistrado ao arbitrar cumpra obrigatoriamente com os valores mínimos da tabela. Isso está na lei federal. E muitas vezes não ocorre, tá, pessoal? Você já viu em várias reportagens aí, de magistrado que aplica valores ínfimos inerentes a esse arbitramento. Não pode, pessoal. Está escrito na lei. Valor mínimo a ser aplicado é o valor mínimo da tabela de honorários. Ele tem que respeitar isso. Se não, também pode ser representado. Então, tomem cuidado. Honorários e arbitrários socialmente têm que respeitar a tabela de honorários com seus valores mínimos. O novo código de ética, pessoal, ele é bastante interessante porque ele estabelece que como que o magistrado vai arbitrar esses valores muitas vezes, só olhando a tabela, às vezes torna-se um pouco complexo. Ele tem que respeitar a tabela atribuindo os valores mínimos. Mas ele pode atribuir valores maiores que aquele mínimo sem problema algum. E para isso, o novo código de ética ele nos traz alguns detalhes que devem ser observados por esse magistrado. Como, por exemplo, pessoal, complexibilidade da causa. Às vezes, eu posso estar trabalhando com uma ação de juizado ou eu posso estar trabalhando com uma ação bem complexa, quem sabe, numa área previdenciária, por exemplo, de diversos cálculos. Nós vamos analisar também, pessoal, o critério de publicidade do profissional na região. O código de ética fala sobre isso também. Quantas instâncias esse determinado processo percorreu. Tudo isso deve ser analisado pelo profissional para que ele venha arbitrar os valores respectivos desse honorário. E, por último, pessoal, rapidinho, nós temos o quê? Os nossos honorários de sucumbência. Esse também, bem tranquilo, hoje recepcionados pelo nosso novo código de processo civil, exatamente no artigo 85, que, em regra, estabelece percentuais, pessoal, entre 10 a 20%. Entre 10 a 20%. Lembrem-se, pessoal, com a nova regra do código de processo civil, deixe a critério de juiz também, caso ele não atenda a esses percentuais, atribuir valores que ele entenda, pessoal, objetivos específicos para aquela determinada causa. Porque, às vezes, se ele aplicasse aqueles 10%, seria um valor muito ínfimo. E nós estamos encontrando casos práticos onde ele está arbitrando valores a maiores. Estava ficando assustado o que está acontecendo na prática, e, de vez em quando, você toma alguns sustos. Mas o novo código de processo civil dá essa oportunidade ao magistrado. Segundo ponto, pessoal, tome um pouco de cuidado, porque, às vezes, a prova da OV pode perguntar, existe uma diferença entre os honorários arbitrados judicialmente e os honorários de sucumbência? A diferença prática existente entre eles é o critério processual. pessoal. Hoje, os honorários de sucumbência é critério atribuído pelo nosso novo código de processo civil. Então, o arbitramento pode surgir em algumas circunstâncias. Hoje, a designação também, pessoal, de advogado dativo, a oportunidade do que? Do recebimento pela prestação daquele serviço, onde deve-se, futuramente, ser habilitado aqueles valores a vocês, a nível estadual ou, então, mesmo a nível federal. De vez em quando, o pessoal fica passeando na justiça federal, às vezes, está de bobeira ali. Pode ser o quê? Pessoal chamado para estar representando um determinado processo. E, é claro, pessoal, vocês terão a oportunidade de serem remunerados por tal ato praticado em muitas circunstâncias, onde esses valores, futuramente, serão arbitrados judicialmente. Vamos lá. Cadê meu controle? Nosso tempo passa muito rápido, o tempo urge. Cadê minhas questõezinhas? Aqui, pessoal. Vamos lá, que eu falei tanto de questões para vocês. Graças a Deus, nós temos uma nova aula. O Kleber vai marcar uma nova aula para a gente. Não se preocupa, não, que vocês vão sobreviver. Mas eu queria passar essas questões rapidinhas antes de nós terminarmos, pessoal, porque eu acho de suma importância. Porque aí, na próxima aula, a gente trabalha sobre processo. O processo precisa de muita dedicação de vocês, porque eu acho que vai cair na prova também, vai cair com gosto mesmo nessa prova agora do exame 27. E eu tenho certeza que vocês vão acertar. Essa questão, pessoal, é muito recente. Quem está fazendo exame da ordem passado aí viu essa questão e teve muita gente que ficou maluco com essa questão. Que foi sobre estrutura organizacional da OAB. Até brinquei bastante lá nas minhas lives, eu falei, vai cair essa questão, vai cair essa questão e caiu. Só que dessa vez eu não consegui acertar o nome das partes que estavam na questão. Se eu acertasse, aí o cara ia falar, estava sabendo da prova. Não estava sabendo, né? Soubésse, mas não dá. Olha que interessante, pessoal, essa questão, que ao meu ver foi uma questão que teve grandes falhas, mas ela não foi anulada. Sim? Pois é, foi o caso dessa que a gente vai comunicar. Foi nesse sentido que nós entramos com o recurso dessa questão. Questão falha, pessoal. Questão incompleta. Por quê? Porque se existe a divergência existente e a própria lei nos traz essa oportunidade de observarmos, eles não observaram e qual foi o resposta. Eu achei engraçado demais a resposta da FGV. Ela falou, pessoal, o seguinte, que subentende que se você está fazendo a prova em 2018, subentende que é depois do estatuto, que é de 94. Gente, prova de OB não é para subentender nada. Ao meu ver, questão objetiva, o nome já fala. Tem que ser objetiva. Porque se eu não tenho detalhe na questão, pessoal, concurseiro é assim, já vamos entrar com o recurso. Por quê? Está faltando detalhes. E aqui ele foi bem criterioso de não falar, pessoal, do período no qual ele exerceu a função de presidente do Conselho Federal. Teve muita gente que sentiu dificuldade nesse sentido. Certo? Então vamos lá, rapidinho. Em determinada sessão do Conselho Seccional da OAB do Estado da Bahia, compareceram Arthur, presidente do Conselho Federal da OAB, Daniel, conselheiro federal da OAB, integrante da delegação da Bahia. Teve alguém perguntando, professor, por que é integrante da delegação da OAB? Lembra que cada estado tem três conselheiros federais? Conselheiro Carlos, ex-presidente do Conselho Seccional da OAB do Estado da Bahia. de acordo com o Estatuto da OAB para as deliberações nessa sessão. Alternativa A. Olha lá, pessoal, primeiro passo que nós já aprendemos lá na nossa primeira aulinha. Eu estou falando aqui de... Cadê? Arthur, presidente do Conselho Federal. Primeiro passo. Presidente do Conselho Federal no Estado, pessoal. Ele participa? Vamos supor lá. Cláudio Lamac. Ele pode vir aqui em Mato Grosso e participar de uma sessão? Lembra que eu falei? Todo poderoso, gente. Ele é o que comanda. Ele é o Superman da OAB. Ele pode onde ele quiser. Só que assim, não sabendo nada, o que você chutaria? Voz ou voto para ele? O que eu falei para vocês? Não era para vocês esquecerem, pessoal, que só tem três caras que votam. Eu falei do presidente do Conselho Federal. Ele vota lá no Conselho dele. Fora lá, pessoal, tchau. Ele é Superman da OAB, mas ele vai só pisar lá e meter boca. Ele não vota. Onde que ele vota, professor? Só lá. Lá nós falamos. Voto de qualidade. Fugiu aquela exceção? Esqueça. Ele tem poder, ele tem assento por ser. Até por um critério lógico, pessoal, ele é o todo poderoso, ele é Superman da OAB, não tem ninguém acima dele. Então, ele poderá chegar aqui em Mato Grosso, poderá chegar na Bahia e participar da sessão. Ele tem o seu assento reservado. Somente vós. Então, lembre-se lá. O que eu falei para vocês? Os três que votam, sempre, se estamos no Conselho Seccional, o próprio presidente dentro do seu Conselho Seccional, os conselheiros estaduais e quem mais, pessoal? Os ex-presidentes velhinhos. Lembra? Anteriores a 5 de sete de 94. Teve muito aluno que já foi com esse assiocínio aqui, porque ele viu. Falou o conselheiro federal, pessoal, desculpe, o presidente do Conselho Federal, ele falou, opa, se ele está fora do território dele, ele só fala. Ele é poderoso, ele pode ir lá participar. Então, o cara já veio aqui, eu acho legal, ele já faz uma gravadinha, ele escreve bem pequenininho assim, voz, para não esquecer. Daniel, conselheiro federal da OAB, integrante da delegação da Bahia. Teve gente que sentiu dificuldade aqui. Pessoal, ele está na Bahia, o trem é lá na Bahia, no Conselho Seccional da Bahia, ele é conselheiro federal. Ele vota, pessoal? Eu falei conselheiro federal em algum momento naquelas negócios, ele vota onde? Lá no Conselho Federal. Federal, federal, estadual, estadual. Você está vendo? Porque você não presta atenção nesse detalhe, o cara já cai aqui e fala, ah, mas ele vota, ele é conselheiro federal. Pessoal, ele está aqui dentro da sua delegação, ele está na Bahia. Então, lá ele não vota, ele só fala. Então, olha que interessante, o cara já marcou lá também, Daniel, ele só voz. Aí, até aí, beleza, teve alguns que, não, rapidão, o cara já chegou lá, não, ótimo. E Carlos, aí a hora que ele viu esse tal de ex-presidente, opa, velhinho, novinho, velhinho, novinho, o cara leu, leu e não tem. Fala que ele é ex-presidente. O que seria o correto, ao meu ver aqui, pessoal? Nós teríamos que ter o quê? Um período, ele podia colocar, sei lá, de 2009 a 2012, sei lá. Porque saberia que, nesse período, ele atuou pela OAB. Então, falou, opa, novinho, depois de 5,7, 94, toma dentro. Mas, antes disso, muitas pessoas tevem dificuldade nessa questão. Quem foi nesse raciocínio que a prova era em 2018 e subentendeu que, por isso, foi depois... Não, cara, olha que eu vi essa resposta, eu fiquei assim, falei, poxa, muito sacanagem, me desculpe, mas, infelizmente, a questão não foi anulada. E aí começou o quê? A derrubada de alternativas. Primeiro, Arthur tem direito a voz e voto. Minto, pessoal, já era. Acabamos de falar, Todo Poderoso lá, saiu da sua zona de conforto, só fala. Então, já eliminamos. B, Daniel tem direito a voz e voto. Teve gente que ficou meio perdida, ai, conselheiro, ai, conselheiro. Está dentro da Bahia, pessoal, ele é federal, ele não é estadual. Lembre-se, no conselho seccional, só os conselheiros estaduais votam, tá? Ou também conhecido como conselheiros seccionais, tá? Então, já vazou também a B. C, Daniel e Carlos têm direito a voz e voto. Já derrubou também, porque você já matou esse aqui do Daniel aqui, né? Você já vai fazendo só a X. Fala, professor, só sobrou a D. Ai, a hora que o pessoal chegou aqui e falou, mas, professor, não está certo, porque eu não sei se esse cara aqui foi anterior a 94. Ele teria também o voto, mas o gabarito oficial dessa questão foi a alternativa D. tá? É. Quem foi por exclusão, chegaria na D, mesmo discordando, tá? Então, fiquem espertos. Foi uma questão mal elaborada, certo? A gente falou, falei isso também nas sessões, né? Por estar representando a AB, mas, infelizmente, não conseguimos um voto positivo nesse sentido. Não saiu o voto, porque nós não sabíamos se ele era anterior a 94. Então, a regrinha aqui, pessoal, por um critério terminatório, ficariam as três autoridades, somente com o poder de voz, tá? Então, eram duas pegadinhas. A primeira aqui, que não tinha data, e aí trouxe bastante confusão na cabeça do bacharel e do acadêmico. E aqui também, pessoal, porque teve gente que ficou meio falha aqui, porque quando falou conselheiro, carai, ele vota, não vota. Pessoal, federal, só vota dentro da casa dele, tá? Fora da casa dele, ele só fala. Aí ele falou assim, ah, professor, mas ele está na casa dele, porque ele é conselheiro federal da Bahia, e a sessão é lá na Bahia. Falei, filho, quando eu falo casa dele, conselheiro federal, está lá em Brasília, no Conselho Federal. Aqui, pessoal, ele tem o seu assento, mas ele somente manifesta o seu poder de voz. Sim. Isso. O que acontece, pessoal? Se caso, caia alguma questão semelhante na prova agora e não traga data, vamos pecar por excesso. Se nós não formos por eliminatória, se for muito difícil fazer a eliminatória, leia-se que a prova está sendo feita depois de 94, que é o que eles trouxeram como resposta. Porque aí já tem parâmpa para entrar com outro recurso, se eles deram uma resposta diferente disso. Porque eles deixaram bem claro. Falou assim, eu achei engraçado, subentende-se que se você está fazendo a prova em 2018, é depois de 94. Falei, mas... Então, por que você não vai lá e altere, então, falando que os ex-presidentes anteriores a 94 não têm o poder de voto? Ah, mas a legislação não é clara nesse sentido. Há outras legislações que regulamentavam. Então, como eles já tinham o direito adquirido antes de 94, manteve-se. Tá, então se manter, por que você não colocou na prova? Você está entendendo? É difícil que às vezes eles não querem o quê? Pessoal falar que é raro. É muito fácil. Não, gente, eu errei, desculpa, vamos dar uma questãozinha para você. E quantas pessoas não ficaram para o 39 por causa dessa questão? O cara queria morrer. Quase pular do prédio, mas infelizmente não deu certo. Vamos lá, rapidinho, pessoal. Um minutinho, já libero vocês. Só essa aqui. é correto afirmar que compete ao Conselho Federal da OAB. Lembra quando nós falamos, vocês fazerem a leitura um pouquinho, pessoal, das competências específicas? Aqui, são algumas que nós citamos bem rapidinho lá no início da nossa aula. Editar e alterar regulamento geral, código de ética e provimentos. Galera, lembrem-se, como nós estamos falando de lei federal, quem tem o poder de alterar? Conselho? Federal com? Federal. Federal com? Federal. Então, se eu falasse para você qual é a resposta dessa questão? Então, quem pode editar, é claro que nós vamos trabalhar todo o trâmite de alteração, pessoal. Não é que chega amanhã lá, quando você fala, pronto, vamos anular todos os primeiros artigos do código ético. Mas eles têm o poder de editar, pessoal, desde cumpra os parâmetros necessários. A aprovação necessária dentro do Conselho, todo o trâmite. Mas lembrem-se, pessoal, é uma das primeiras ditâmites que eu tenho de poderes atribuídos ao Conselho Federal. Federal com? Federal. Lembrem-se sempre disso. Federal com? Federal. Ele tem o poder de alteração. Por que as outras estão erradas? Olha aqui. Criar subseções das seccionais e caixas de assistência. Quem que cria subseções e caixas de assistência, pessoal? Seccional, ou seja, Estado. Lembra que o Estado tem a caixa, que é independente e autônoma, mas a bocanha lá, aquela graninha, artigo 56 e 57, e a subseção que fica dependente, mamando no Conselho Seccional. Não possui autonomia e não possui independência. D. Determinar com exclusividade critérios para o traje de advogado no exercício profissional. Quem que faz isso, pessoal? Lembra que eu estou falando? Seccional. Para você ir lá bonitinho, de terno, gravata e tal. D. Definir a composição e funcionamento dos tribunais de ética das seccionais e escolher seus membros. Quem que faz isso, pessoal? Seccional. Então aqui é uma questão que eu achei de nível fácil. Se você fosse também por eliminatórias, você chegaria à alternativa A. Trajes. Pessoal, tome muito cuidado. Trajes, quando se falar, lembre-se, em regra, é conselho seccional. Já que eu várias vezes o tal da utilização e verificação de trajes do advogado. É conselho seccional. Beleza, galerinha? Vamos cindar por aqui. 11h05 no meu. Como nós temos mais uma aula, graças a Deus, Kleber marcou para a gente, que eu peguei no pé dele. A gente vai continuar com esse exercício. Vou resolver todos que eu trouxe. E a gente já tem mais uns pontos a serem debatidos ainda de outros conteúdos. Processo disciplinar, incompatibilidade e impedimento, direitos da advogada, direito dos advogados. Vamos falar um pouquinho também de advocacia pró-bono e outros detalhes afins. Fiquem tranquilos que vocês não vão surtar, pessoal. Vão com calma, vão lá votar e depois estudo o resto da tarde. Estou brincando, hoje pode descansar, estão liberados. Clique-lique.